Com esse negócio do filme da Barbie, eu comecei a olhar bonecas, e aí eu tenho olhado muito Monster High pra comprar. Agora, toda vez que eu vou no shopping, eu quero uma Monster High, eu quero uma Barbie. Nesse vídeo, eu estou me considerando sósia da linha de bonecos Monster High. E por falar em parecer, por que não sósias, dublês, doppelgangers? Os nomes são muitos para determinar pessoas que se parecem com celebridades. Eu iria além pra dizer que isso é uma profissão, e tem gente ganhando dinheiro com isso. Alguns realmente se parecem, enquanto outros, olha, é a coisa de um delírio. Às vezes um ácido que corrói a cabeça e fala, ai, eu me acho parecido com o filme. É a coisa da autoestima, e eu respeito. Até porque o importante é se sentir parecido com o seu ídolo, não é mesmo o meu cristal. Não é só a pessoa que nasce parecida com alguém. Tem gente que se submete a plásticas, tem outros que escondem que fizeram, outros que realmente são naturais. E além dos que tornam isso uma profissão, tem gente que vai até pra cadeia. Eu diria que o Brasil é um grande celeiro de sósias. Temos, por exemplo, a Beyoncé brasileira, Rihanna brasileira, Lady Gaga, e o mais novo, o The Weekend brasileiro. E com muita honra que eu venho abordar este assunto, o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas, de tutupéu. Que sou o Monster High, não somente. Sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas para que você se torne um cristal. E como elas formam o ecossistema, a gente mantém esse ecossistema funcionando com o seu brilho. Gente, tem umas pessoas que me assustam, tá? Nessa lista. Uma delas é a April Graw. É a April Gloria. Ela ficou conhecida já há uns anos por ser muito, mas muito mesmo, parecida com a Taylor Swift. E assim, ela soube encarnar. É a coisa da pose, a pose da Taylor Swift assim, sabe? Nessa foto aqui, que tá uma do lado da outra, eu juro que eu não sei quem é quem, tá? Ela é muito parecida mesmo. E o mais bizarro é que ela faz cosplay de tudo e de todos. Tem um cosplay que ela fez aqui de Anastasia, que sinceramente, eu fiquei abismado. E o mais interessante é que, enquanto ela faz o cosplay, eu só consigo ver a Taylor Swift fazendo cosplay de alguma outra coisa. Ela não é inocente. Ela sabia que o emoji era um cardigan. Outra que, agora a gente vai entrar numa camada mais profunda, é a cover da Ariana Grande. O nome dela é Paige Neiman. E assim, ela é bem polêmica. Um pouco tuk-tuk das ideias? Não. Muito tuk-tuk. E o mais estranho é que a bicha, além de imitar a Ariana Grande, está fetichizando nossa canceriana pequena. E isso não é justo. Paige Neiman, você não é inocente. Porque a gata vai e me põe umas roupas sensuais. E começa a vender coisas de conteúdos adultos, né? Só que parecendo com a Ariana. E assim, ela começou lá em 2009, ela tinha uns 15 anos na época. Aí ela viralizou no tuk-tuk, né? Reproduzindo as capas da Ariana. Dublagens de cena de Victorious, em que a Ariana era atriz. A Ariana até mesmo reconheceu a existência da Paige, né? Ficou meio confusa, assim. Tipo, ai, por que que... Ela resolveu misturar essas duas, né? Eu e a Cat Valentine. Enfim, no Instagram, agora em 2023, ela postou pouca coisa. Mas, o pouco que ela postou, já gerou, assim, bastante polêmica. A menina com 19 anos, viciada em ser Ariana Grande. E assim, não é só a maquiagem, sabe? São os trejeitos. E ela parece Ariana com e sem maquiagem, gente. Isso é muito bizarro. Nossa, eu tenho muito medo dela. E assim, ela parece a Ariana mesmo. Não é que ela parece um pouquinho, não. Nessa foto que ela imita a capa do Sweetener. E o gás. Meu Deus. Outra que eu gosto muito e que, assim, depende muito do ângulo. Mas, não vou dizer que não parece. É a Chelsea Moore. Que ela atraiu bastante atenção desde 2015. Porque ela parece muito a Angelina Jolie. Ela confessou que fez preenchimento labial. Nem todo mundo é inocente, né? A Angelina Jolie, eu sei que ela nasceu naturalmente assim. Mas, segundo a Chelsea, não foi pra ficar parecida com a Angelina Jolie, não. Mas ela se sente lisonjeada. Tipo, ai, gente. Vocês acham mesmo que eu parecia ela lá com o beijão, assim, ó? Vocês acham mesmo? You guys. Isso é muito doido, né? Tipo, é como se você perdesse a sua... Você entregasse a sua personalidade pra parecer outra pessoa. E as pessoas te seguem buscando ver outra pessoa que não é você. A Angelina Jolie... O fato dela existir já gera muita conversa. O que mais gerou conversa ainda. E que, gente... Isso alugou um triplex na minha cabeça. Eu não sei se você lembra, mas tinha uma mistura de Angelina Jolie e noiva cadáver. Que é a Sahar Tabar. Do Irã. E quando ela estourou, eu tinha uma amiga iraniana. E ela ficava... Meu Deus, gente. Essa menina é louca. E aí ela traduzia as matérias pra mim. Gente, eu fiquei realmente muito obcecado com a Sahar Tabar. O boato é que ela tinha realizado umas 50 plásticas pra ficar parecendo... Uma caveira viva, tá? Foi uma confusão. Porque diz que essa menina foi presa. Diz que ela não era boa da cabeça. Que ela era rebelde. Gente, a mulher respirou no Irã. Eles acham um jeito de prender, punir. Tudo que for possível. E isso eu falo de primeira mão. Eu tenho fontes. Tá bom? E aí, em 2019, graças a Deus, ela foi desmascarada. Ou não, né? Porque eu amava viver essa fantasia. E que ela não tinha feito todas essas plásticas. O resultado era o mesmo por causa de maquiagem e efeitos nas fotos. Eu lembro que todo mundo começou a falar disso. Páginas e páginas falavam da Sahar Tabar. O negócio é que no Irã a coisa é tensa, tá? E ela foi acusada de blasfêmia. Incitação à violência. E foi presa. Além disso, a mulher não pode ter muita voz no Irã, entendeu? Se a mulher causa um agito. Tipo assim, ela tava mostrando o cabelo. Tudo isso vai piorando a situação dela. E o nome verdadeiro é Fatemeh Kishmand. E ela foi condenada a 10 anos de cadeia. Mas ela só passou 14 meses, tá? E era uma prisão barra pesada. A menina novinha, né? E aí, nas próprias palavras dela, ela diz o seguinte. Isso é Photoshop e maquiagem. Toda vez que eu posto uma foto, eu pinto a minha cara de um jeito muito engraçadinho. É um jeito de eu me expressar. Um tipo de arte. Nós, artistas, não tão entendendo. Os meus fãs sabem que essa não é a minha cara de verdade. A foto que ela tá esquelética, com a lente clara. A mãozinha aqui, gente. A mãe das Monster High. Temos também sósias de nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo. Já que a gente falou da Angelina, né? Nada mais justo do que falar de outra beiçuda. Que não é natural. A Gabby Hall, ela tem fotos desde 2016. Que parece muito com a Kylie. Na época, King Kylie. Hoje em dia, eu confesso que eu não a acho muito parecida, não. A Laís até falou que ela parece a Bebe Rexha, nos anos. E assim, eu acho que ela joga muito Photoshop. E mais. Eu acho que ela parece a Kylie antes das cirurgias e procedimentos, etc. Sabe? Ela tem o queixinho da Kylie. A Kylie, se não tivesse feito nada na cara, eu tenho certeza que ela seria assim. Temos também a Amira Boaleg, que lembra a Kylie. Mas só quando ela tá mais produzidona, etc e tal. Que assim, né? É o dia a dia da Kylie. Eu acho que ela parece menos. Mas ainda assim, parece. O que me incomoda é que parece que ela tá de máscara. Que ela bota muita maquiagem. E eu amo, né? Que a Kylie, ela não é das Arábia. Mas as sósias dela parece tudo que são, né? A Amira, com certeza. A Gabby Hall, não. Tem também a brasileira que se chama Juju Brasil. E ela sonhou que ela parece com a Kylie, tá? Sósia de Kylie Jenner revela como conseguiu o bumbum das Kardashian. Julia Medeiros é sósia de Kylie Jenner. Conhecida como Kylie Jenner brasileira. Onde, meu Deus, primeiro a boca não é igual. O olho não é igual. Nada é igual. Ela só é bem suda. E aí quer me dizer que ela parece a Kylie? Julia, você tá doida? Outra que diz que parece uma Kardashian é a Camila Osman. Essa Camila Osman tem treta, tá? Porque ela já saiu com o Tyga. Que é ex da Kylie. Que fez parte do clã Kardashian Jenner. E assim, a Camila... Eu acho que ela parece. E pior, viu? Ela e a Kika já tiveram até um encontrinho. Só que indo pra uma camada mais profunda. Tem uma mais doidinha. Que é a Claire Leeson. Que ela gastou 18 mil euros em cirurgia. Isso dá mais de 30 mil reais. Hoje ela não aguenta mais ser comparada com a Kika. E gostaria de ter até uma identidade própria. Em 2016, inclusive, ela falou que tava cansada. E que toda essa busca arruinou a vida dela. E o pior, gente, é que nem ficou parecida com a Kika. Tem também a Charlie. Que é de Londres. E a gata gastou um milhão de euros com looks e botox. Pra ficar parecida com a Kika. O nível de loucura é tanto que ela falou que quando viu a foto da Kika a primeira vez. Ela falou assim, nossa, eu pareço demais com essa mulher. Gente, ela não parece a Kika. Gastou um milhão à toa, coitada. Ela parece uma mistura de Kim com Khloe. E Malika. E aí, tipo assim, ela bota um peitão, umas roupas nudes. E fala, nossa, só que cadastra. Fia, não é assim, não. Eu amo que tem também o duo de sósias. Essas vêm em dose dupla. Pague por uma e leve duas. Elas acharam que seria uma boa ideia ser sósia ao mesmo tempo de Kylie e Kim. E elas são irmãs, tá? De Dubai. A Sônia e a Fisa ali. Tinham quase um milhão de seguidores no Instagram em 2019. E, gente, a que se diz parecida com a Kika até parece. A que se diz parecida com a Kylie. E, assim, a parecida com a Kika é em pouquíssimos ângulos. A que se diz que parece com a Kylie só copia o styling da Kylie. Porque não tem nada a ver. Tem também tragédia envolvida. Por quê? Tem uma sósia da Kika que é a Estendi. Ela morreu esse ano, depois de complicações. Por mais uma cirurgia plástica. E a gata era muito famosa também no OnlyFans. Ela parecia a Kika de filtro, tá? Ela era mais a Kika do metaverso do que a Kika na vida real. Agora, uma sósia que eu não tenho nem palavras. Vou apenas deixar a foto dela aqui, ó. Essa, sim, é uma sósia de respeito. E eu vou numa camada mais profunda da bizarrice dos sósias. A esposa atual do Kanye, Bianca Sensory. Eu acho que ela parece muito a Kika, tá? É uma mistura de Kika com sujeira. Porque eu tenho certeza que ela não toma banho. Ainda mais que agora o Kanye tá nessa fase mais apocalíptico, né? Eu acho que a Bianca parece demais. Demais mesmo a Kika. Com o cabelinho da Kris Jenner. E o styling do Kanye. Nunca será a Kika Dasha. Tem também, agora eu desci numa camada mais profunda ainda. A sósia da Sensal. Ela não parece a Sensal, tá? O nome dela é Megan Wiggins. Ela também é modelo. Eu diria que ela é modelo, né? A Sensal não é modelo? Não sei. Ela já até trabalhou com a Gaze. Assim, em campanhas com Gigi Hadid. Que é amiga de Sensal Jenner. Eu, sinceramente, não achei que parece não, tá? Talvez seja a vibe do... Não sou como as outras garotas. Um olho de peixe morto. Uma falta de sal. Um olho separado, né? Tem também a Thala Dani. Que se diz parecida com a Chloe, tá? Nossa cristal canceriana. Eu diria que lembra. Mas assim, hoje em dia, a gata colocou mais boca do que se juntar todas as Kardashians ali, ó. E assim, é só uma loura beiçuda, né? E aí, ela se diz... Nossa, parece muito a Chloe. Vocês não acham, gente? Essa aqui me assusta porque é uma atriz, a Alyssa McKay. E ela se diz a cara da Dove Cameron. Assim, pra parecer com a Dove Cameron, a gata tem que ser muito mexida. Por Deus, né? Porque a Dove Cameron já se mexeu muito. E aí, a menina que parece ser natural... A Dove Cameron devia ficar puta, né? Processar ela. Porque, tipo assim, ela passou por tantos procedimentos. Pra outra parecer naturalmente como ela plastificada. E assim, no TikTok, não dá pra associar logo de cara. Mas, em algumas fotos, a gente pensa assim... Ah, ok, né? Parece. Não sei, depende muito do ângulo. Outra, que é muito famosa mesmo. E assim, é uma das melhores sódias da Rihanna no mundo. Que é a Priscila Beatrice. Ah, eu sou muito fã dela. E assim, ela já enganou muita gente, tá? Não que ela enganou de má fé, não. Mas, teve gente que achou que era a Rihanna de verdade. E a gata, ela é tão inteligente que ela saiu de segurança no aeroporto. O povo tirando foto. Teve gente beijando a barriga grávida falsa que ela tava usando. E claro que tem também os memes que a Priscila serve. Nossa, eu sou muito fã da Priscila, gente. A Priscila é tão famosa que ela já saiu no 100 Hoax. Que é uma página que eu amo. Olha, a Priscila ganhou o mundo sendo sódia da Rihanna, né? E o que eu mais amo é que ela faz um monte de publi. Até no detalhe, ela tava fazendo ela, a Beyoncé brasileira. E a Lady Gaga brasileira, que é a Penélope Dinho, uma drag. Não só ela vai em lugares, etc. Ela trabalha como influencer. E ela já cobriu o evento. Já foi patrocinada por marcas. Gente, eu amo. E a gata desfilou no São Paulo Fashion Week. E também entrou no mundo da música. Gente, ninguém segura a Priscila. Eu acho que ela conseguiu ir para além do título de sósia. Ao ponto de a própria Rihanna reconhecê-la. E ainda fazer piadinha, perguntando assim. Oi, irmã. Cadê o álbum? A Rihanna, ela não. É inocente também, né? A da Beyoncé tem duas, tá? Uma é a Brittany Williams. Que se diz a cara da Beyoncé. Não parece em nada. Nossa, e eu fico com dó. Porque ela, assim, realmente acredita que ela é cover da Beyoncé. Não parece em nada. E a Júlia Machado. Ela ficou muito famosa por causa do TikTok dela. No TikTok parece. Mas, assim, quando você olha com mais atenção. Tá só na força de vontade mesmo. O cabelo parece. A roupa leva a gente a acreditar que parece. As duas fizeram até campanhas juntas. Mas, assim. É coisa de um ângulo muito bom. Mais em movimento. Desculpa te informar, mas não. Tem também, já que estamos falando de grandes estrelas. Selena Gomez. A Sofia Solaris é mexicana. E é a cara da Selena. Eu iria além e diria que ela é uma mistura de Selena com Maísa. A gata tem mais de 500 mil seguidores, tá? Só por causa disso. E o interessante é que ela continua aparecendo a Selena antes. E a Selena agora, nessa fase mais peitura metida, sabe? Nossa, eu acho muito bizarro. Ela parece muito. No Brasil, temos várias Selena, né? A Carol Monteiro, que conseguiu confundir muita gente já. E, nossa, parece muito. Nossa, parece demais, gente. Meu Deus. Olha o tanto de cabeçuda pelo mundo. E tem uma coisa do multiverso, porque ela se reuniu com a cover da Demi Lovato. Cover não, né? Sócia. Exige uma grande diferença. E elas gravaram um vídeo, assim, super casual, sabe? Fazendo escova. Nossa. A da Demi parece muito também. É bizarro. E é uma coisa da Demi meio sani entre estrelas. Agora. A que fez até carreira musical é a Valeria Almeida. Eu diria que essa é realmente a mais parecida com a Selena, tá? O mais interessante é que ela lançou o álbum, tá? Ela não, né? Os fãs fizeram músicas. As músicas caíram. Deu uma confusão de não sei o que, não sei o que lá. Eu só sei que, das três, essa é a mais parecida. Enquanto que falar de Selena é muito bom, Eu queria entrar no bueiro E falar do Brad Souza Que também é canadense E é igual o Justin Ele tem a tatuagem parecida com o Justin Ele canta E já participou de trollagens Inclusive, teve uma que ele tava comendo um burrito E o povo achou que era o Justin Eu diria que ele supera o Justin da vida real Porque, assim, eu acho ele mais bonito Ele tem uma coisa meio que o Justin não tem É o sal, né? Ah! Tem outro aqui que me assusta bastante Porque ele parece o Leonardo DiCaprio Na época do Titanic Misturado um pouco com as feições das bonecas Monster High Nossa, eu tô muito viciado, né? Matel Mas uma Monster High pra mim, cara É, isso é O nome dele é Conrad Anerud Ele é mais parecido com o DiCaprio Do que o próprio DiCaprio escovando o dente E é muito assustador a semelhança Tem também Ai, gente, essa aqui eu amei Que ela é bem Ai, she's so crazy, I love her Que é a sósia da Kate Middleton O nome dela é Heidi Egan E ela se nomeia como A sósia mais realista de Kate Middleton E eu amo que ela já fez piadocas lendo o livro do Harry Ela tirando foto com o William, sósia E, claro, né? Não podia faltar a cover de Meguinha Cover não, sósia E é a atriz também como Megan, Daniel Harris Eu acho que dependendo do ângulo Parece Ela diz que pelo menos quatro vezes na semana Ela é confundida com o Mega Marco Eu queria saber sua opinião Eu acho que lembra Não parece? Lembra Claro que a Zendeia também teria que ter uma, né? Em 2009, uma youtuber que se chama Aisha Mian Chamou atenção por ser bem parecida com a Zendeia Eu acho que hoje em dia não parece mais Porque a gata fez muitas intervenções no rosto Mas se a gente for analisar o vídeo Que todo mundo falou que ela parece muito a Zendeia Eu não achei parecido Ela só tá com a roupa e o cabelo parecido Apenas Sabe quem deixa ela no chinelo? A Zendeia brasileira E o Tom Holland brasileiro Que parece o Luciano Huck Gente, a Zendeia brasileira é mais parecida com a Zendaya Do que a própria Zendaya Tá? E é assim que eu queria encerrar esse vídeo Porque você viu que o Brasil é um berço de sósias Eu queria saber qual sósia faltou aqui Muita gente diz que eu pareço a Kris Jenner Depois que eu platinei o cabelo Mas também já vi comentários que eu pareço o Bill Cowlitz Que eu acho que não tem nada a ver E o Joe Jonas Quando eu tô de cabelo preto Eu acho que parece Eu queria achar a foto de prancha que eu fiz há muito tempo E eu fiquei igualzinho o Joe em Camp Rock Se eu achar Eu posto na comunidade Ai, mas eu não queria deixar isso eternizado Porque eu tô muito feio Enfim Me lembra de postar essa foto Comenta aí Muito obrigado pela sua companhia E te espero no próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau